É, pessoal, hoje eu saí da estratégia, exatamente, vou mostrar para vocês todas as operações hoje. Deu entrada em 5 ativos no Quântico e o Peredent Storm que eu operei também. Já não operei nada na mão, como vocês podem ver aqui, carteira padrão está sem nada. Mas vou mostrar tudo para vocês agora, a partir de agora. Teve um robô aqui que deu loss, tá, pessoal? R$32,00 negativos. Vou começar pelo loss aqui, tá? Ó, isso aqui foi uma operação zero vencedora, R$30,00 negativos. Fui estopado aqui, tá? CCRO03. Infelizmente, mas ele chegou a ficar positivo aqui em R$40,00, tá? Vamos colocar aqui, CCRO03 ficou R$32,72. R$32,72, já coloquei isso aqui já, tá? R$32,72. Tinha ganhado na última R$42,00, perdi R$32,00 agora. Beleza, faz parte, né? Bom, vamos lá. Aí, pessoal, vamos no Peredent Storm? Peredent Storm Titan, tá? Peredent Storm Titan, deixa eu fechar isso aqui. Peredent Storm Titan, que foi lindo, 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 lindo hoje. Não mostrei ainda que eu saí fora da estratégia, vou mostrar no final desse vídeo. Antes que eu me esqueça, pessoal, se inscreve no vídeo, deixe seu like aí, seu comentário, que ajuda bastante a gente, beleza? Bom, vamos lá. Isso aqui é o Peredent Storm Titan. Olha cada operação maravilhosa. Eu aumentei os contratos, tá, pessoal? Aumentei para três contratos aqui, tá? Eu resolvi fazer aí, aumentar um pouquinho para dar um pouquinho mais de ânimo aqui no canal, beleza? Todas as operações lindas de bonita, tá? 100% vencedoras, 11 operações, drawdown 0, 0, 0, 0. Eu já coloquei aqui também, eu acredito, 313, já, já coloquei aqui, 313,50, tá? Dia 8 hoje, deixa eu ver, 1, 5, 10, 11, hoje é o dia 11, tá, pessoal? Estamos aqui com 900 reais no nosso desafio do Storm Titan, que é um robozinho excelente que nem eu falo para vocês. Bom, eu modifiquei, eu modifiquei agora aqui, coloquei um contrato a mais, estou com três, tá? Então, ó, 8 do 11, aumentei os contratos. Então, stop gain por operação é 270, o diário é 450, o gain máximo na operação é 60 reais, o diário é 300, três contratos de entrada e três contratos de reentrada, tá? O objetivo, aí, até uns 3 mil reais fazendo na operação aí, vamos aguardar para ver se vai dar ou finalizar aqui, tá, os dias. Bom, vamos lá, capital necessário para operar desse jeito aqui, 4.500 reais, 1.500 por contrato, tá? E coloquei hoje, pessoal, uma coisa diferente, um diferencial, filtro pressão, deixa eu mostrar para vocês aqui. E já vou mostrar para vocês por que eu saí fora da estratégia. Bom, vamos lá, filtro pressão, ó, eu ativei aqui, ó, filtro pressão em 52, beleza? Então, ativei o filtro pressão, quem quiser ativar também, beleza? Eu percebi, fiz uns testes aí, pessoal, fiz aí 30 dias de testes com o filtro pressão ativado e deu aí, acho que duas operações a mais vencedoras, tá? Então, acho que foi bem legal. Pessoal, as operações de hoje foram fantásticas com o Storm, olha que coisa mais linda. Lindo, 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 lindo. Bom, beleza, deixa o Storm lá. Agora, pessoal, vamos a outra operação que deu gain, não é a que eu saí da estratégia, tem dois robozinhos que eu saí fora da estratégia, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas não é o que eu vou mostrar agora. Bom, aqui, ó, tivemos aqui um gain também, tá, pessoal? Um gain aqui com EQTL3, isso aqui foi maravilhoso, esse robozinho, tá, pessoal? Quer ver, ó, detalhes da operação, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, detalhes da operação, ele entrou no início, olha que lindo isso aqui, ó, entrou no início do dia, exatamente no ponto que tem que entrar aqui, que eu falo para vocês, tá? Isso aqui é quântico, tá, pessoal? Quântico, ó, entrou aqui e saiu exatamente aqui. Pegamos aqui 2% e um pouquinho mais, 2,10% aí de alta no dia, tá, pessoal? Isso aqui é muita coisa, é muito, 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 muito mesmo, tá, pessoal? Enfim, depois que a gente vendeu, ele começou a cair um pouquinho aí, tá? Esse robô é fantástico. Bom, R$62,56 em EQTL3. Vamos colocar aqui. EQTL3, onde que tá você? Aqui, ó, primeira operação em EQTL3, viu, pessoal? Primeira, R$62,56, já descontados as taxas da B3, tá, pessoal? E como eu faço day trade, eu não pago, e eu tenho também aí o RPL, acho que é R, acho que é esse negócio aí, esqueci o nome, R, deve ser isso aí. Enfim, ele está ativo lá, tá, pessoal? É RPL, que fala? Nossa, deu tilt agora. Enfim, está ativo lá na corretora, então eu não pago taxas na corretora, apenas as taxas da B3 está descontado aqui, belezinha? Bom, vamos lá, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Vamos ver onde começou a operação, deixa eu ligar esse R aqui que tá calor. Olha que lindo, 0,1, única operação também, completo, sumário, detalhes. Olha onde pegou a entrada aqui, isso aqui eu já mostrei, né? Entrada aqui, 2% positivo, beleza, fechou. Agora teve uma outra operação aqui, pessoal, CPL3, detalhes, CPL3. Vamos lá, isso aqui chegou a ficar negativo, tá, pessoal? Chegou a ficar aqui, ó, chegou a ficar R$32,00 negativo em CPL3, tá? Sumário, detalhes. Vamos ver, ó, a gente entrou aqui, ele ficou negativo um pouquinho aqui, entrou, andou 0,5% negativo e subiu aqui e pagou aqui 1,14%, ou seja, ganhando mais que perdendo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, R$68,93, CPL3. Deixa eu marcar aqui também, CPL3. CPL3, R$68,93, beleza? Só ficar atento aqui que eu tô com operações aí, R$68,93, belezinha, tá? Agora, pessoal, o que eu saí fora da estratégia, vou mostrar pra vocês. CEMIG, CEMIG4, deixa eu pegar aqui. CEMIG4 é o Pereirinha 10, Pereirinha Quântico 10, 9, 9, 10, Pereirinha Quântico 10. Esse aqui, que é CEMIG4, tá aqui, ó, CEMIG4. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, tá R$214 agora. O que acontece? Essa operação era pra eu ter finalizado ela quando chegou, quando chegou no horário das 16 horas e 30 e, acho que 38, 39, uma coisa assim. Só que eu percebi que tava bonito, eu tava vendo aqui acompanhando o gráfico de 30 minutos, eu olhei isso aqui e falei, caraca, velho, tá lindo demais. Eu não vou sair, não. Eu não vou sair, não. Eu vou esperar. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que eu vi que o gráfico tava lindo, tá? Segundo motivo, a bolsa mudou o horário. Ela mudou e está indo agora aí até as 5h55, se eu não me engano, ela entra em leilão. Uma coisa assim. Eu tenho que sair, por fazer day trade, eu tenho que sair aí até as 5h40, tá? Então, como eu tenho esse tempo ainda, agora são 17 horas e 4 minutos ainda, o que eu fiz? Eu estendi. Eu pausei o robô, vou mostrar pra vocês pausado lá e tô na mão, beleza? E estou na mão aqui em CMIG, porque senão ele já teria saído aqui, tá, pessoal? Teria saído mais ou menos aqui, ó. Deixa eu colocar no gráfico de 5 minutos. Olha, ele teria saído aqui, aqui assim mais ou menos, tá? Teria saído mais ou menos aqui. Ou seja, estamos ganhando aqui na mão 20%, 0,23% mais ou menos. Chegou a bater 0,30% aí, tá? Mas isso aqui não se deve fazer, tá, pessoal? Eu tô fazendo por experiência e porque eu sei aí que a probabilidade de ganhar mais é maior. Tanto é que eu coloquei a saída aqui, ó. Quase fechando o gap, tá? Então, eu já coloquei ali manualmente. Só arrastei aqui a ordem pra cima e soltei ali, beleza? Basicamente é isso que eu fiz. E tem mais uma ação que eu fiz isso, pessoal. KLBN11. Lembrando, as entradas foram automáticas e a saída é automática. Eu só pausei o robô porque eu vi aí uma probabilidade de ganho. Ó, KLBN11. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, ó. Essa operação aqui, KLBN. Olha que coisa mais linda, pessoal. Só caindo, só caindo. Caindo pra caramba no dia. Mesmo que caiu pra caramba no dia. Deixa eu colocar nos 30 minutos. Mesmo que caiu pra caramba no dia. Eu vi esse movimento de alto aqui. Chegou a ficar negativo. Essa ação chegou a ficar negativo, tá, pessoal? Eu entrei aqui. Tá mais ou menos aqui. Agora era pra... Era pra... Opa, perdão. Entrei aqui. Ele chegou a ficar negativo isso aqui, ó. Ó. Quase 1%. 0,78%, tá? E agora tá dando quanto aqui, ó? Mais ou menos isso também. Mais ou menos 1 pra 1, tá? Só que como eu vi esse movimentação de alto aqui, ó. Essa movimentação de alto começou a subir. Subi bonitinho. Tá, não. Vou esperar um pouquinho. Coloquei a ordem de saída lá em cima. Mas eu vou finalizar antes essa aqui. Porque até... Até chegar lá às 17h30, ele pode bater nesse fundo aqui, ó. E continuar caindo. Ó. Lembrando que, ó. Tem um monte de ordem de venda aqui, tá? De venda. Ou de compra, né? Ou de compra. Mas tem muita ordem aqui. Então ele pode bater aqui e descer. Beleza? Por isso, eu resolvi esperar um pouco, tá? Deixa eu voltar aqui. Na outra que eu até esqueci o nome dela. Semig. Semig. Deixa eu voltar na Semig aqui. Cadê lá? Cadê? 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 Perdido aqui. Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Aqui, caramba. Tá do lado. Eu tô cego. Ó. Dá uma olhada que coisa mais linda, pessoal. Aí por isso que eu resolvi deixar, tá? Basicamente isso. Eu vou mostrar pra vocês o robozinho inteiro. Ó, pra vocês verem tudo trabalhando aqui, tá? Ó. O Storm. Storm Titan, que deu gain R$313,50. O Quântico, aqui. CCRO, que deu R$32,72 negativo. É de loss hoje, tá? Aqui, EQTL3, que deu R$62,56 de gain. Aqui, R$68,93 CPL3. Aqui, R$234 em Semig. Aqui, KLBN11, R$230, tá? E tudo isso aqui é conta real, tá, pessoal? Tem alguma coisa simuladora aqui, mas é que eu estou testando aqui novas estratégias como sempre, tá? Mas, enfim, isso aqui é conta real, tá? Então, de robozinho, de robozinho, é isso aqui, ó. Resultado do dia, R$916,00. R$900,00, basicamente, aí, com o nosso Pereirinha Quântico, trabalhando de forma muito tranquila. Uma operação de entrada, uma operação de saída e ponto final, beleza? Basicamente é assim que a gente tá trabalhando, tá? Vou mostrar pra vocês também aqui... Ó, vou mostrar pra vocês aqui o relatório de performance. Teve um momento, pessoal, aquele que chegou no 0x0, tá? Ó, tava no 0 durante o dia, subiu aí, ganhou os R$300,00 lá do... R$300,00 e pouco, chegou a R$400,00 e pouco aqui. Ah, aqui teve as ações junto, tá? Chegou os R$300,00 e alguma coisinha aqui do Titã. Subiu, bateu aqui R$440,00, R$460,00. Voltou tudo, chegou a ficar aqui praticamente no 0x0, e depois subiu aí drasticamente, tá? Beleza? Então, aqui, R$850,00. Resultado total, R$900,00 praticamente. Prejuízo, R$30,00. Custos, R$38,00, R$35,00, tá? Resumo, ó, 93% de operações vencedoras, 16 operações no total. Uma perdedora, tá? R$30,00 aí de drawdown, que dá 3%. Isso aqui é fantástico, né? Isso aqui é fantástico. Eu vou esperar um pouquinho mais. Agora são 17 horas e 5 minutinhos. Deixa eu acertar lá. Agora são 17 horas e 5 minutinhos. Deixa eu pegar aqui o relógio. 17h10, né? 17h05. Vou colocar aqui no cantinho aqui, ó. Pronto. E vou travar no topo. Pronto. 17h10. O que acontece, pessoal? Eu tenho um horário para sair. Como eu desativei o robô no automático, como vocês podem ver aqui, ó. Eu desativei, tá? Eu desativei para ele não sair. Então, ele já teria saído no ganho aí, já. Com mais ou menos, é um R$180,00 a R$190,00. Por aí. R$180,00, R$170,00. Por aí. Cada um desses aqui, tá? Eu desativei justamente para isso. Para continuar na operação e ver se eu consigo um lucrinho um pouquinho maior ainda, tá? Quem não quer, né? Quem não quer. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou aguardar um pouquinho, porque agora são 17h11. Eu não sei se vai dar entrada no dólar. Bom, no dólar parece que não vai dar entrada. Deixa eu ver o índice aqui como que tá. O índice... Não, o índice também não vai dar entrada. O índice também não vai dar entrada. Talvez o índice dê entrada, pessoal. Talvez dê entrada. Talvez dê entrada mais tarde. Talvez dê entrada mais tarde o índice. Não é certeza, tá? Então, eu vou aguardar um pouquinho, para não finalizar o vídeo agora, para eu poder mostrar para vocês... Deixa eu voltar aqui no CEMIG. Para eu poder mostrar para vocês aí se vai dar entrada ou não no índice e dólar, tá? Se der a entrada, vai ser aí daqui a 20... De 20 a 30 minutos, daqui a pouquinho aí, beleza? E vou esperar ver se pega essa operação aqui. E também a nossa operação de KLBN11, tá? KLBN11. Essa aqui eu não vou esperar até o final aqui. Óbvio que eu deixei ali, porque vai que sobe com tudo aí, né? Mas, muito provavelmente, vai ter uma força muito grande vendedora por aqui, ó. Ou até mesmo por aqui. Então, talvez eu saia antes aí dessa operação, beleza? Pessoal, então espera um pouquinho e já eu vou. Antes de mais nada, antes de sair... Pessoal, quer adquirir o robozinho? Ou quer testar o robozinho? Trader.com.br E o site www.opereidatrader.com.br Escrevi certo. O Pereira Trader. Certo. E o site... Beleza. Pessoal, esse robozinho, o Pereirinha Atlântico, você fica totalmente livre para fazer as suas estratégias. É totalmente 100% livre, através do próprio robô, na plataforma Profit, você consegue realizar os seus backtests e descobrir aí as melhores estratégias. Você pode utilizar em qualquer ativo da Bolsa de Valores brasileira. Qualquer ativo ele vai funcionar, tá? Eu ia fazer um tipo de gradiente para ele também, só que eu não fiz por quê? Porque ele não funciona em todos os ativos. E dessa forma, eu acho que é até melhor que gradiente. Talvez, pessoal, talvez eu insira aí uma forma de entrar mais uma vez com a mesma quantidade de contratos que isso pode ajudar muito aí em determinadas operações, tá? Talvez eu faça isso. Não sei, não sei, não sei. Mas isso aí é para um futuro. O gradiente, eu acho que não compensa realmente aqui. E ele dá um pouco de problema com o Profit também, tá? Para ações, belezinha? Então, você consegue colocar aí praticamente todos os ativos da Bolsa e você consegue fazer os seus backtests por si só. Não há necessidade de esperar eu bolar algum parâmetro, alguma coisa. Não, não. Mas, ainda assim, vai ter aí um grupo exclusivo do Telegram que lá eu mando alguns backtests que eu fiz com estratégias interessantes para se operar também. E aí você faz os seus backtests e vê lá se realmente dá ou não. Vai ter dias, pessoal, que não vai ter entrada nenhuma no robô. E vai ter dias que nem hoje. Deu cinco entradas, talvez mais tarde entre o índice ainda. Não sei, tá? Mas vai ter dias que vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Hoje, ó, tem dois robôzinhos ativos. Teve dois aqui com gains. Teve um aqui com loss. E teve o Storm Titan com gain também. Depois teve, ó, um, dois, três, quatro, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez robôs que não deram entrada, tá? Então é normal. Normal. Hoje eu estou trabalhando com quanto? Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Estou trabalhando com quinze robôs, tá, pessoal? Eu vou aumentar isso aqui. Eu vou chegar aí pelo menos vinte a vinte e cinco robôs. Beleza? Vou chegar neste número, tá? Enfim, você consegue fazer os parâmetros que você quiser por si só, sem depender de mim. Isso aí é fantástico, né? Belezinha? Então, só um pouquinho e já volto, pessoal. É nóis. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se pega aqui com vocês vendo, tá? Falta aí dois centavinhos aí pra pegar essa operação. Eu estou pensando até em sair antes, tá? Estou pensando em sair antes aí. Vamos aguardar um tiquinho só aí. E eu vi lá, pessoal, eu acho que vai dar entrada no índice, tá? Eu acho que vai dar entrada no índice. O movimento está bonito, está bonito. Se der a entrada no índice, vai ser daqui a treze minutos, tá? Então, vamos aguardar. Esse aqui, pessoal, vou fazer o seguinte. Já deu o que tinha que dar. Vamos colocar aqui nesse topinho aqui, ó. Pra ele bater de novo aqui e ir consumindo as ordens ali, tá? Ó, se pegar ali, vai dar 1,16%. Vamos ver se vai pegar ali. Se não, se não pegar ali, eu espero aqui. Falta aqui mais dez, vinte minutos aí pra eu conseguir ficar nessa operação, tá? Então, eu espero os vinte minutinhos e saio dela. Vamos ver como que está a KLBN? Ó, aqui ainda está bonito, aqui ainda, tá, pessoal? Muito provavelmente ele não vai subir muito mais, tá? Vamos colocar aqui embaixo dessa ordem grande aqui, ó. Está vendo essa ordem grande aqui, ó? Vamos colocar abaixo dela pra ver se pega. Se pegar ali, ele vai dar 0,97%, tá? Ó, aqui tem a ordem grande? Tem só ali, está abaixo. Ó, tem 63 mil ali. Está consumindo as ordens. 61 mil. Eu vou descer um tique, pessoal. Vou pegar essa aqui de 20 mil ordens aqui, ó, tá? Vou descer um tique e pegar aqui, ó. 11 e 33, onde tem ali 22 mil e 300 contratos. Acho que é isso, né? Enfim, vou deixar aqui que aqui é pra pegar mais rápido. Porque o que acontece? Se eu saio a mercado aqui agora, ele vai consumir todas essas ordens aqui, as daqui e a de baixo, tá? Obviamente não vai ser todas, mas estou dando um exemplo pra vocês. Se não tiver, no momento, ordens suficientes, ele vai começar a consumir as de baixo aqui. Então eu saio pior, tá? Então é legal deixar a ordem em cima aí. Mas isso é pelo fato de eu estar operando na mão. Não há necessidade, tá, pessoal? O robozinho faz tudo sozinho isso aqui. É só deixar e pronto. Eu só estou tentando pegar um pouquinho a mais aqui do lucro, tá? Pegando um pouquinho a mais de lucro aqui, belezinha? Vamos ver se pega ali? Vamos ver se pega ali e eu saio junto com vocês. Vamos, meu filho. Olha que legal, vai consumindo. Pra vocês verem aqui, 25.400 ações, acho que é isso. Mais duas minhas aqui. Então tem que consumir aquilo ali pra eu poder sair da operação, tá? Obviamente que é meio misturado, né, pessoal? Tem compra, tem venda, tem tudo ali. Mas tem pouquinhas ações. A de cima é mais difícil um pouquinho de consumir, porque tem 60 e já aumentaram em cima lá. Eu estava com 50 e pouco, foi pra 61 novamente, tá? Então eu vou analisando isso aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pra vocês verem. Ó, tá vendo? Agora está com 58 mil. Diminuiu aqui, aqui está com 23.500. Então eu deixei abaixo daquela quantidade maior ali, pra ver se consome rápido. Por ser topo é um pouquinho mais difícil. Ele pode ficar pegando e saindo, pegando e voltando, pegando e voltando. É normal, tá? Se eu lanço uma ordem de mercado, eu posso zerar aqui, tá? Apesar de eu estar com o robô desativado, eu tenho que estar na operação do robô aqui, tá, pessoal? Ó, lá é o número... Deixa eu ver qual que eu estou aqui sem mig, né? Ó, lá é o 9. Eu tenho que estar pra zerar na mão. Eu tenho que estar com o 9 aqui, tá? Beleza? Tem que aparecer aqui. Senão, se você zerar na mão aqui, não dá certo. Dá problema. Se você comprar... Por exemplo, está comprado. Se você vender, dá problema. Não é legal. Tem que estar na mesma carteira do robô ali, tá? Mas o que eu faço? Geralmente eu pego aqui e arrasto pra cima. Fazendo isso, você está correto já e não tem erro, belezinha? Só pra que vocês entendam aí o funcionamento. Tem muita gente que não entende, tá, pessoal? Tem muitos aqui que está aqui, obviamente, entende, que sabe. Mas tem muitos que não entende. Então é bom deixar aí bem especificado, beleza? Vamos, meu filho. Pega lá, pega lá. E a Klabin não pegou ainda, não. A Klabin não pegou ainda, não. Como eu estou no outro robozinho aqui, aqui não aparece. Eu vou deixar aqui no Genial Day Trade que ela vai aparecer. Pronto. Aqui aparece a ordem e que eu consigo visualizar. Vou deixar ali, está um pouquinho abaixo. Vamos ver quanto tem de ordem ali. Está com 72 mil em cima e eu estou lá de baixo com 19 mil e 400, tá? 19 mil e 400 ações. Ali eu acho que pega com uma certa, entre aspas, facilidade, tá? Desde que bata lá. Vamos aguardar aqui. Não saiu ainda. E vamos esperar aí. Vocês viram que interessante? Isso aqui, pessoal, é importante que vocês vejam. Por quê? Quando você vai operar ações, você tem que entender aí a quantidade de ações que tem de liquidez no mercado para aquelas ações, tá? Tem ações, pessoal, que se você colocar, por exemplo, eu estou operando 2 mil ações aqui. 2 mil ações vezes 11,33 vai dar 11,22 mil e 660. É isso, né? Acho que é isso. 22 mil e 660 reais. Tem ativos que não comportam. Apesar de ser um valor pequeno demais, mas tem ativos que não comportam. Como você está com um robô que opera qualquer tipo de ativo, então tem ativo que não comporta. Se você clicar em comprar ou vender no mercado, ele pode andar muito para cima ou para baixo, tá? Então, é arriscado, belezinha? Basicamente é isso. Então, o ideal é você sempre operar ativos que tenham um pouco de liquidez. Ah, Osni, como que eu sei? Para na frente do, como fala? Do candle. Olha isso aqui, ó. Volume financeiro, 12,66 milhões. Olha esse candle que está aberto aqui ainda. 5,4 milhões. Tranquilo, beleza? Isso aqui tem muita liquidez, dá para operar tranquilamente, tá? Isso aqui no candle de 30 minutos, belezinha? Se você colocar no diário, você vai ver... Olha aqui que candle bonito. Se você colocar no diário, pegar o dia anterior. Ó, dia anterior, 108 milhões de reais no dia anterior. No dia de hoje, vamos ver quanto que está? 128 milhões de reais. Hoje teve muito mais operações que ontem, tá? Tem muito mais volume o comprador aqui. Por isso que jogou esse preço para cima. Eu acredito que vai subir mais, viu, pessoal? Eu acredito que vem buscar esse topo aqui, ó. Só que não estou operando swing trade. Estou operando day trade, tá? Dá para fazer swing trade com esse robô? Dá para fazer swing trade com esse robô. Mas, a melhor coisa que tem a fazer é o day trade porque você entra no dia, sai no outro dia, no mesmo dia e não corre riscos aí de ficar posicionado. Pegar aí uma alta muito grande, se você tiver vendido, ou uma baixa muito grande, se você tiver comprado, tá? Então, no dia é mais tranquilo. Você tem stop loss, stop gain definido certinho, bonitinho. Então, a probabilidade de gain é muito maior, belezinha? Bom, deixa eu voltar para os 30 minutos aqui e aguardar ver se pega. E a outra não pegou ainda, mas subiu mais. Olha que lindo que está. Viu mais aqui, ó. Tá? K-L-B-N-11. É por isso que eu quis segurar um pouco mais a operação, tá, pessoal? Por isso que eu quis segurar um pouco mais a operação. Porque eu tinha certeza que ele ia melhorar um pouquinho mais aí. Faz esse Kendo maravilhoso aqui. Esses três positivos. Esse lindão aqui. Porque tinha tempo aqui. Falta 15 minutos, tá, pessoal? Eu não posso, em hipótese alguma, deixar passar para 17 horas e 40 minutos. Senão, a corretora vem e me corta, tá? Por quê? Porque eu estou na aba Day Trade operando no robô. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Estou aqui na aba Day Trade, ó. Genial Day Trade. Eu poderia colocar Genial Swing Trade? Poderia. Só que para colocar em Swing Trade, lembrem-se, tem que ter o valor total na conta. Você não pode trabalhar alavancado, tá? Você até trabalha alavancado para trabalhar até o fechamento do dia. Mas tem que sair no mesmo dia se você não tiver o dinheiro. Só que a alavancagem é até umas cinco vezes, mais ou menos, dependendo do ativo, tá? Para fazer isso aí. Para trabalhar alavancado de um dia para o outro, não faça isso porque a corretora vai cobrar de você. Por exemplo, se você trabalhar, você comprou aí 100 mil reais de ações hoje e você tem na carteira aí 5 mil reais só, você consegue fazer no Day Trade, tá? Só que para passar de um dia para o outro na alavancagem, por exemplo, se você está com 5 mil reais, ela vai te alavancar mais ou menos cinco vezes, que vai dar 25 mil reais, tá? 25 mil reais. O que acontece? Se você está com 100 mil reais, você consegue ficar alavancado até em 25... É, 100 mil... Você estava operando 100 mil reais, você não consegue passar de um dia para o outro, tá? E nem ficar até o leilão. 5 e 40, eles vão te estopar. Isso não é genial, tá, pessoal? Se você estiver com 5 mil e operar de forma de Spring Trade, você consegue alavancar também até cinco vezes. Porém, eles vão te estopar se você... Ou melhor, você tem que sair da operação até no leilão do dia. Você pode sair no dia seguinte? Pode. Só que se você sair no dia seguinte, o que vai acontecer? Você vai sair no dia seguinte. Se der gain, maravilha, ótimo. Aí você paga as ações. Só que se der loss, você vai pagar as ações, só que vai ficar negativo de hoje para amanhã. Então, eles vão te cobrar uma taxa ainda. E ainda você... Enfim, pessoal. Enfim, não compensa. Não compensa. Só faça dinheiro de um dia para o outro Swing Trade se você tiver dinheiro na conta. Não use alavancagem para Swing Trade. Ponto final. Para Day Trade, você pode usar alavancagem saindo no horário definido, tá? Bom, vamos lá. Vamos esperar finalizar isso aí para ver se vai. Saiu lá, pessoal. Saiu lá. A CEMIG saiu. A CEMIG saiu, tá? 229,63. Vamos colocar aqui já? CEMIG, CEMIG, CEMIG. Aqui, 229,63, CEMIG. Tivemos um dia de 136 de loss, gain de 12, gain de 24 e gain de 229, tá? Deixa eu marcar. Ah, já está o dia certinho aqui, tá? Beleza. Belezinha. Agora, vamos aguardar só a próxima ação. KLBN 11. 11. K-L-B-N-11. Isso. Vamos aguardar, ver se pega aí. E essa é a nossa única operação no momento, tá? O índice eu acho que não vai dar mais entrada não, tá, pessoal? Reverteu a situação. A não ser que vire para cima aí. A não ser que vire para cima aí, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Olha isso aqui. Esse candle de queda aqui, ó. Detalhe, é de forma automática também, tá, pessoal? O robô está ativo do índice aqui, ó. O robô está ativo do índice aqui, ó. Cadê? 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 Ó, dois robôs do índice ativo aqui, tá? Então, é de forma automática. Eu só estou falando que eu sei que pode dar entrada ou não, tá? Como deu esse candle de queda aqui, probabilidade de ele não dar entrada. Agora, se até às 17 horas... Se até às 17 horas... Às 18 horas e... Até às 18 horas. Tem meia hora ainda. Se até às 18 horas ele passar essa linha amarela, ele vai dar uma entrada de compra. Mas eu acredito que não. Pela força desse candle que está fazendo no momento, eu acredito realmente que não, tá, pessoal? Mas não tem problema. Não tem problema. Nosso dia já está ganho aí, tá? Já está ganho aí. Então, não tem problema nenhum. Pessoal, não esquece. Operatrader.com.br e também se inscreve no canal, belezinha? E aí, vai pegar ou não vai pegar isso aí, hein? Vai pegar ou não vai pegar? Ó, mudou a... O pessoal diminuiu aqui, pessoal. Olha que interessante. Diminuiu as ordens aqui, ó. Olha isso aqui. Vou baixar isso aqui para fazer minha propaganda, né? Diminuiu as ordens ali, tá? Quer dizer, diminuiu... Estava em 20,79, eu acho. Estava no de cima aqui. Estava em 20,79. Baixaram para 20,78, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou baixar um pouquinho aqui, tá? Vou baixar um pouquinho mais. Vou deixar um tique abaixo desse topinho aqui, ó. Deixar no topinho. Pronto. Deixar no topinho aqui, abaixo dessa ordem maior ali para ver se pega ali, tá? Vamos lá. Lembrando mais uma vez, não precisa fazer isso aqui na mão, tá, pessoal? Não precisa. Não precisa. Eu só estou fazendo porque eu estou aproveitando um pouquinho mais e pegar um gainzinho a mais aí, tá? A não ser que ele comece a descambar para baixo aí, lascou, né? Isso não pode acontecer, não. Isso não pode acontecer, não. Temos aqui 10 minutinhos para operar apenas, tá? Tem que sair daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Como temos que sair já daqui a pouquinho, vamos colocar a ordem bem em cima aqui, ó. Um pouquinho acima. Vamos esperar ver se sai ali. Se der um movimentinho para cima ali, ele pega a nossa ordem e boa. Aqui tem 12 mil ações apenas, é tranquilo, tá? Vamos ver se ele bate um pouquinho para cima ali, ele já pega a ação e boa, e boa. Agora, se não tiver jeito, pessoal, tem que sair na mão mesmo, tá? A gente vai tentando pegar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, mas não necessariamente vai conseguir, tá? Não necessariamente vai conseguir. É normal. Queria que desse uma entrada no índice hoje, viu? Queria que desse uma entrada no índice hoje. Pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu acessei o meu site da Hotmart, eu tenho um curso, já faz um tempo, tá? Vou pegar para vocês verem aqui. Vou pegar para vocês verem aqui. É um curso chamado Deus do Trade. Ele ensina quem não entende absolutamente nada de Bolsa Valores, e tem várias estratégias, inclusive, lá, tá? Tem várias estratégias. O site é o pereratrader.com.br, tá? E o que eu fiz? Esse curso, ele estava, quando eu lancei ele, estava quase mil reais. Depois eu baixei um pouquinho aí, depois de um certo tempo, tá? Depois de uns dois anos, eu acho. Mais ou menos assim. Faz uns quatro anos que eu tenho esse curso, tá, pessoal? E agora, o que eu fiz? Como eu não estou trabalhando mais em cima dele, estou trabalhando mais em cima de robôs, eu baixei bastante o valor dele. Para quê? Para as pessoas que não entendem nada de Bolsa de Valores. Inclusive, tem um monte de estratégias lá, tá? Eu coloquei aqui por 270 reais, tá, pessoal? 279 reais. Se dividir por mês, vai dar 20 e poucos reais por mês, tá? Tem lá o plano para dividir também. Então, se você não sabe nada de Bolsa de Valores e quiser aprender, 279 reais você aprende aí. Tudo o que você precisa saber a respeito de Bolsa de Valores, tá? E tem aí várias estratégias também já incluídas, certinho, bonitinho, passo a passo, gerenciamento de risco, psicologia do trader, tem tudo lá, tá? Não quer lá o curso? Tem os livros, os e-books, 49 e 90. Os nossos e-books, deixa eu ver como que está lá. Caiu lá, caiu um pouquinho. Ai, meu Deus do céu, estava tão bom. Caiu um pouquinho. Pessoal, eu vou sair dessa operação aqui, tá? Vou sair dessa operação. 161 reais, 02, porque ele pode cair mais, tá? Vou voltar aqui, ó. Esse aí foi o KLBN11, né? 161 reais, 03. Então, hoje foi um, dois, três, quatro, cinco operações no nosso... Teve um que deu loss, né? Ah, já coloquei já. No nosso robôzinho quântico, tá? Deu 489 reais e 43 centavos no quântico, belezinha? Deixa eu salvar aqui. No quântico, por enquanto. Não sei se vai dar entrada no índice ou não. Eu acho que não. Eu acho que não vai dar entrada no índice, tá? E no Storm, foi aí... Ó, já estava em 900 e pouco. Perdi 100 reais. Deixei de ganhar 100 reais. Deu essa quedinha aqui, ó. Deu essa quedinha aqui. Mas faz parte, pessoal. Não tem como. A gente não pode chorar e ler e derramar. Está ótimo. 800 reais no dia, está ótimo. Está com os dois robôzinhos. Não tem o que reclamar, beleza? Enfim, pessoal. Deixa eu voltar e continuar falando aqui do robôzinho, do curso rapidinho. Aqui, você aprende tudo de day trade também. E o psicológico do trader também. Está nos e-books, que é 49,90 apenas. E os robôzinhos estão aqui, tá? Aqui, acima aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. O quântico está aqui. O Storm está aqui. E o Prime está aqui. O Prime é gradiente linear. Para quem conhece bastante de gradiente linear, tá? Tem vários tipos de entrada. Tem de setups dentro. Tem entrada a favor da tendência, contra tendência. Tem baseadas em vários indicadores diferentes. Você consegue colocar o tamanho da grade diferente. A quantidade de contratos por cada tamanho de grade diferente. Tem até 50 reentradas. Enfim, esse que o robô aqui é o mais completo. Mas tem que entender de gradiente linear, tá? Porque ele é mais complexo. Tem manual e tudo. Só acessar aqui que tem o manual. O Storm é aquele que você já conhece, que eu estou operando aqui e mostrando para vocês que dá para operar com pouco também, tá? Tem lá tudo certinho, bonitinho, que eu estou mostrando dia a dia aqui as operações. E o quântico é o que opera índice, dólar, ouro, bitcoin, qualquer ativo da Bolsa de Valores. Você consegue operar com o quântico, bolando aí as suas próprias estratégias, beleza? É só acessar lá que tem tudo para vocês, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas vale a pena cada minuto. Eu tenho certeza disso que vai ajudar vocês aí a desenvolver mais aí os seus três. Pessoal, fiquem com Deus. Tamo junto. Grande abraço a todos. Dê o like, dê o like. Se você não der o like, o tubarão vai vir e vai caçar o seu stop aqui na Bolsa de Valores, viu? Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo. Ótimo final de semana. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.